Só vou vir para Aysué, tu guarda! Ele disse não... Todo o chucu só para mim! Outro chucu? Só vou vir para Aysué, tu guarda! O que é que ele vai te ver? Porque é um semis, mas tem można de ver ele! O que é? Bom minheiro! E se eu pedir uma vez que ele dizia, mas eu te amo, O que ele faz isso para mim? Bem, não tem nada disso! Sim, mas eu não posso falar, já ficou a Aysué, tu guarda! Você demorou com o meu chucu! Todos eles se lembram só para comer! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Mas diz-a, ó, o daba, ó e dá, ó da, ó e dá ó de álão. Ó o ar do domão. Ó é isso aí? Ó o de álcool. Ó é isso aí? Ó é isso aí? Ó é isso aí? Ó é isso aí! Ó do dom. Ó. Ó o dom. Ó o dom. Ó. Ó, ó. Ó, ó ó. Ó, ó. Ó. Vou bater em ter o momento para despertar Eu quero desku aqui Por que eu foguei ela Eu quero des Cortes Eu quero desferras Eu quero largar Então eu quero desferra Eu quero desferra Eu srare do Deus E eu quero derrenar Eu pego stellen Eu quero desferra Ai ngr Você não quer dizer Eu quero esp野 Você não quero que não Eliminar o semi Eu sou filho Eu não É muito saboroso Sao farour Eu sou o Sulte Ela é a своеira sobe azul. Eu sou uma espécie de caça nova. Eu sou uma saga. O outro da sua vida, não é? E aí Eu vou te dar um jeito Eu vou te dar um jeito Mas eu? Eu acho que posso falar. Vai ser tudo assim. Nós vamos ter tudo que não pude. Eu sou vos ausar, eu disse que poda a vantar. Eu sou eu a uma boa vida. Passou, né? Eu sou eu, eu sou eu. Que que é ouzo? Eu sou eu. Segue com Deus. Eu sou eu o que a palavra. Eu sou eu. Eu sou eu que posso falar. Eu sou eu. O meu Senhor! Eu sou esse Deus. Não, eu vou te dizer. Eu tenho que te pedir. Você vai te dizer? Vou te dizer. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. eu tenho um Ai... 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 Am a... Piscina Ai... Ai... I'm a... Ah... Prisoner Ah... Ai... Am... Am... E... E... Pi... Pi... Si... Na... Po, lo, e ti, du... Mas é a piscina Eu tenho Row o Vitória lá, excepto eu posso ver o que foi lá, bro O que você morreu? Aia, mas meu amor Aia, é pusina Aia, é, p.i, é, na foi, aia, é o que né? O بالas três coisas para ouvirаюсь eu Powderi vamos Aia, é o P original Aia é o P original Aia é pro irmão Eu sou um prissinante! Eu sou um prissinante! O que é isso? É isso? O que é isso? Isso! Como o que você pode falar é que tem isso? Veracastrito! É isso! Eu sou um prissinante! E agora eu tenho. Entrando que para isso, eu não posso dizer. Não sou o prissinante! Eu sei que eu estou aqui! o que você quer dizer que você quer dizer? Eu sou um preso. Eu sou um preso. Bää! 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 O que você quer dizer? Oh! Ele não me dizia a mim? Ele não me dizia. Ele não me dizia. Ele já dizia a mim ou ela? Eu sou um preso. A gente não viaxasse, pede pra你说 Eu sou de você. Vocês estão estrelas. Eu sei que eles estão me desviando. Quem me dizia a mim? Eu sou um preso. Affino de exigência Tu é o caso de outra? Tá cara? Ele quer dizer isso Tu és o caso de uma família? Esse mãe Kid Gru Freud Você passou em tomando Ele foi lessado Affino de exigência Isso é durata ParaBooko Não vai ao lado Quem vê o coração, etc Sabem que não faz isso ela é capture Que pena! Eu comprei que o meu nome é Rapiante, eu não vou falar Então, eu não vou falar Você não vai me perguntar Você começa lá, é a conversa Você não vai falar Você vai falar Você não vai falar Eu não vou falar Eu não vou falar Eu sou um filho Eu não vou falar Eu não vou falar Eu tomei Eu falei o que eu Eu estou fazendo Eu não vou falar Eu vou falar Eu sou um filho Ele não tem mais forma de que que ele seja um prisione. Para você falar nisso que você diz que ele não é um prisione, se você não tem mais uma prisione? É uma prisione! Persemos no povo. Por que você deseja que ele não tenha uma prisione. Ela é afastada. Você disse que era einer presença. Foi um presença? Vocês tinham presença, homem Sina Agora era de presença PD. Então era ela. cido hau motosofa que era ele. E ela é afastada? EleE é um presença. Agora, ela só dire que eu tenho presença. Ele agora vem. Ele nem vai que você? Você tá presença? Se eu queria que ela está presença. Ela é afastada? Agrad 세 vantar-se ele? professor cítara e aí o professorJani meu nome ele acho que eu vou falar um 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 Não sei se que ele não se transformará, não sei? Não estamos fazendo isso! Tá aqui fazendo isso! Que não está, que não está? Que não está. 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 Eu estou de tudo estou fazendo isso!